tradicionalmente, fim de ano e começo de ano tem uma coisa em comum são as matérias sobre tendências o que está vindo por aí em várias áreas, eu vou trazer isso nas próximas semanas, indo para o final do ano e também no começo do ano, para te levar conteúdo de alto nível e uma primeira aqui que a gente aborda, eu tenho trazido já para as pessoas que estão no grupo, nos meus grupos minhas iniciativas fechadas, que são para membros como o Fotografia de Inteligência Artificial e também o N-Foto mas aqui o assunto é marketing, e essa grande tendência de marketing para 2024, que aparece em todas as pesquisas dos últimos 5 anos ela continua valendo, porque ela é a mais valiosa para o marketing, e eu já vou te colocar aqui, de cara qual é? Ser autêntico a autenticidade, daí você e muita gente reclama, você pode reclamar também, nossa, mas isso é muito jargão, né? Seja você mesmo ah não, eu acho curioso quando a pessoa reclama disso, porque quando ela reclama disso, talvez ela não queira ser ela mesma e o valor disso é muito importante no marketing, na fotografia para qualquer negócio, uma marca que tem identidade, que é copiada um artista que é copiado um fotógrafo que lança a tendência e que inspira aos outros, esse é o melhor mundo aquele que tem uma marca tão forte que é indicado aos clientes e que é reconhecido pelo trabalho que faz, é seguido e isso não é fácil e no marketing isso é muito valioso, então embora possa parecer na superfície algo jargão, ou mais do mesmo vamos dizer assim, não mais do mesmo mas algo clichê na verdade não é, é super valioso e tem a ver com aquilo que você acredita de fato é mais fácil copiar o colega é mais fácil seguir os truques de mercado é mais fácil seguir os atalhos do que tentar emplacar algo que realmente você desenvolveu olhar para dentro seja para o teu estilo fotográfico seja para os produtos que você cria a forma como você divulga e tudo mais esse conteúdo está na descrição aqui do vídeo nas outras episódios do podcast a grande tendência de marketing da fotografia para 2024 você pode usar os truques você pode seguir por atalhos fazer tráfego pago tráfego pago é bacana vou trazer 5 mil pessoas em uma semana para o meu site as pessoas vão chegar lá e não tem produto não tem assinatura visual não tem nada diferente é só tráfego vai dar em alguma coisa vai dar em nada eu posso também investir no design ter um branding super bacana um branding entre aspas que é logo e uma identidade visual mas não tem essência que é a pessoa de fato que ela acredita não aparece ela ali ela está seguindo umas técnicas alguma coisa que foi indicado e aí nesse conteúdo aqui eu peço que você leia com cuidado com carinho tem coisas que lendo a gente consegue refletir melhor você faz no seu tempo claro que você está aqui para me ouvir seja no podcast ou no youtube mas o bacana é você parar e refletir é um bom momento para fazer isso então fazer marketing o marketing que dá resultado primeiro ele não parece marketing isso que eu estou fazendo aqui para você não se engane isso aqui é marketing eu estou propondo algo para te impactar que mude a sua visão sobre o assunto claro que eu quero que você se aproxime de mim consuma meus produtos mas eu estou fazendo algo aqui que é marketing para mudar a sua cabeça para gerar impacto e sim para vender no final das contas no tempo esse marketing não parece marketing isso que eu faço aqui é conteúdo mas é marketing o marketing não parece marketing então a fotografia perfeita que você tanto almeja e aí é aquele cara que referência ele conseguiu te impactar é o marketing que ele está fazendo através da própria foto da imagem dele e por aí vai marketing bem feito nem parece marketing e não é fácil é um desafio para mim é um desafio para você mas nós não podemos deixar de tentar fazer a segunda coisa é truque é muito comum ver no mercado pessoas na nossa área influenciadores pessoas que querem também influenciar e de fora soltando uma série de regras regras não pode fazer isso hoje eu vi uma nessa semana a quantidade de post você pode fazer os reels quantos não sei o que caixinha não sei o que algumas coisas são lógicas e ok são pilares por exemplo se você não aparecer como é que vão comprar de você como é que você vai impactar você tem que aparecer então tudo bem isso está resolvido agora você só pode fazer duas postagens por semana ou você só pode usar vídeo rápido regras absolutas e eu vi um conteúdo que eu abordo nesse post do blog em que o especialista muito bacana de fora fala o seguinte você consegue obter o número 10 numa soma ou numa conta matemática de várias formas não é só 5 mais 5 8 mais 2 das formas tradicionais a gente tem umas 23 formas ali de conseguir mas se for para outras variações e outras maneiras de fazer conta não tem fim a maneira de chegar ao 10 ao resultado o que eu quero dizer é o seguinte você pode encontrar seu próprio caminho e daí de novo a importância de fazer algo que tenha a sua cara ser autêntico encontrar inclusive o marketing que tem a ver com você então essa outra parte eu coloco aqui para resumir o que você vai encontrar nesse conteúdo e a outra foi que essa é mais valiosa e está no link da matéria para você ler no detalhe você vai ter que ir para o meu post e ir lá na matéria que é a desmarketização conceito muito interessante de um jornalista que publicou recentemente num portal eu coloco o link para a matéria dele e na verdade não tem a relação para o fotógrafo mas vale para todos nós desmarketizar é parar de postar a gente viu essa última semana Black Friday muita coisa de Black Friday Black Friday você pode fazer um anúncio de Black Friday ou um anúncio para vender que tenha uma cara menos marketing mas pode ser divertido pode ser uma informação junto um professor meu de marketing ele costuma fazer dica junto com uma chamada de ação é super bacana está entregando valor então encontrar esse equilíbrio é interessante mas o conceito que a matéria aborda desmarketização é as pessoas cansaram os anúncios a coisa com cara de venda o marketing 1.0 de compre meu produto olha isso aqui coloca uma proposta como se fosse maravilhosa e não é fala de um desconto que você vai ver o desconto é ridículo e fala nossa grande oportunidade passou o ano inteiro fazendo promoção e vem falar que só Black Friday é impressionante então essa parte do marketing da matéria da exame é fantástico e não é fácil fazer marketing que não parece marketing e autenticidade com uma marca e uma pessoa aparecendo ali como ela é de fato é uma busca é uma trilha que quanto antes você começar melhor porque mais tempo você vai levar para chegar ao ponto ideal e na verdade não para nunca porque a gente tem que divulgar sempre porque é um negócio eu preciso vender e se eu preciso vender eu preciso divulgar tem que ter um marketing que vai ser mantido para sempre enquanto o mercado e o negócio existir a não ser que você se torne uma marca super valiosa um ícone que de fato pouquíssimos são quando você é um ícone você vende sem fazer esforço você não precisa fazer marketing para alguém vai fazer por você mas isso é difícil e no final das contas claro o melhor marketing que existe é o que eu acabei de falar da indicação os clientes felizes que te indicam mas de novo você precisa aparecer para conquistar clientes ter esses clientes para te divulgar e vender para você então é um processo que é custoso dá trabalho e não tem cara de marketing porque aí no caso quando é um cliente falando de você é ele vendendo você porque ele quer porque ele ficou feliz com o trabalho e esse é o melhor marketing que existe nessa matéria eu coloquei aqui três outras matérias que valem a pena coloque no papel a importância de escrever aquilo que você quer conseguir no marketing aquilo que precisa ser feito como você se enxerga desse processo de autenticidade ser você mesmo e ter sua cara no marketing tem que colocar no papel de definir os problemas de ver o que precisa ser acertado o momento é agora na verdade não tem hora certa para começar para começar em março do ano que vem pode mas o tempo perdido também vai impactar em você a importância de ser diferente quer dizer que é outra matéria que eu coloquei olhar para você e tentar fugir da mesmice que está aí seja na fotografia no marketing ter a coragem de ser diferente ser mais você ser menos a massa e ser mais você e é curioso que os artistas quem se destaca quem consegue crescer se desenvolver costuma ser diferente não é curioso? aí você pode falar não, mas o cara é vendedor ele consegue estar indo bem eu conheço vários caras que estão super bem eles são vendedores não são bons sotórios na sua opinião porque isso é subjetivo mas ele é bom vendedor será que ele é bom vendedor mesmo? será que é sustentável? será que é isso? esse é o caminho? as coisas estão mudando mudam o tempo todo e a outra dica é como começar a cuidar do seu marketing de graça sem custo e a primeira dica para começar sem custo é começar coloca a mão põe no papel comece a escrever se dá conta de você mesmo e muda comece a alterar e testar é melhor fazer qualquer coisa do que não fazer nada ir ajustando no caminho então não tem segredo tem a sua cara tem que fazer e buscar você nessa história colocar a sua cara porque é muito difícil copiar a gente nós mesmos não tem igual é você a sua identidade a forma como você acredita e a gente vê isso na prática acontecer eu deixo a matéria para você ler tem outras matérias atreladas que são aqui todo o conteúdo grátis para você olhar refletir e ao final tem o plano de marketing 2024 que é a minha iniciativa de marketing para te ajudar de fato olha tem várias vantagens mais de 5 horas em vídeo explicando qual é esse novo marketing da fotografia sem regra absoluta mas olhando para o que está acontecendo e com fatos argumentos além disso o plano em si para você seguir estruturar te ajudar esse plano só funciona se você colocar a mão porque fica com a sua cara então é para justamente seguir o que eu estou falando aqui de ter você nessa história não tem fórmula pronta não tem é trabalho e é fazer o tempo todo o ano inteiro e ajustar mexer toda semana no plano tem 600 páginas de livro e-books três e-books dois sobre um sobre produto outro sobre marketing são coisas super importantes e um sobre inteligência artificial que vai te ajudar no marketing inclusive tendo sua cara inclusive e te dando tempo produtividade e duas conversas online comigo de 30 minutos para fazer quando você quiser então assim a vantagem é enorme para um preço muito interessante por tudo que entrega e eu vou ajustar o preço para 2024 como eu já ajustei esse preço foi crescendo no tempo e vai continuar crescendo porque é muito valor e as pessoas não valorizam pelo menos quem adquire sabe e dá valor e coloca em prática ou pelo menos provoca a pessoa a colocar isso em prática então fica aqui a dica dessa matéria do plano de marketing claro se você tiver interesse tem as duas opções você coloca a mão ou você ou você coloca a mão e pede ajuda depois enfim mas fica aqui a orientação para você olhar para tudo isso porque é o seu negócio é super importante marketing se é um negócio de fotografia precisa de marketing eu arrisco a dizer até se não é negócio só pela arte também precisa de marketing você quer ser reconhecido logo precisa de marketing mas é isso vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para essa matéria para você ler com cuidado e também nas notas do episódio do podcast obrigado e até a próxima